12 de outubro, feriado do dia das crianças, rua Afonso Pena, bairro Manoel Teles, cidade de Arapirá. Que o que não faltava por volta das 4 da tarde era criança, aqui correndo pra lá e pra cá o tempo todo, aproveitando uma tarde, enfim, com os familiares nas proximidades. Mas isso não inibiu criminosos de cometerem um homicídio justamente na calçada dessa residência. Informações que foram levantadas já pela polícia dão conta de que o rapaz saiu dessa rua aqui do lado. Ele passava de bicicleta quando foi interceptado por dois criminosos que estariam em uma motocicleta. Simplesmente atiraram. Ele caiu aqui na calçada, neste exato local. Ainda tem marcas de tiro por aqui na parede. A vítima trata-se de Pedro Henrique dos Santos Silva. Segundo as informações que estão sendo levantadas pela delegacia de homicídios, uma equipe acaba de sair aqui da cena do crime. Mas segundo informações que ainda não foram confirmadas, é que Pedro Henrique tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo. E há rumores também de que ele era envolvido em alguns crimes, aqui na região do bairro Manoel Teles. Mas é claro, tudo está sendo investigado pela delegacia de homicídios da cidade de Arapiraca, que nos próximos dias, após todos os levantamentos, já terá aí uma linha de investigação de mais um crime que aconteceu aqui na capital do Agreste, Alagoano. Como eu já disse, era por volta de quatro horas da tarde, quando tudo aconteceu. Segundo as informações de populares, de repente uma grande aglomeração se formou por aqui. E em seguida a polícia militar foi acionada, que mesmo tendo feito rondas, ninguém foi localizado. E em seguida, tanto o Instituto de Criminalística como o IML foram acionados para fazer o recolhimento do corpo. Mais uma vez, o nome da vítima, Pedro Henrique dos Santos Silva, foi assassinado justamente no dia das crianças, quando toda a população andava para lá e para cá e a criançada brincava na rua, aqui na periferia da cidade de Arapiraca. As imagens do senhor Miag, também conhecido como Antônio Pinheiro, aqui do Manuel Teles, reportagem Walter Gomes.